É a praia da Ponta das Câmaras, lá no fundo você vê Canasvieiras, esta praia até o meado dos anos 70, era uma praia de pescadores e não tinha muito acesso, era uma praia bem restrita e a partir dos anos 70 é que começaram os movimentos para melhorar, para melhorar os acessos, começar a tornar a praia mais acessível e hoje está desse jeito, essa maravilha aí, essa maravilha de margens, é uma praia bem estruturada, vamos continuar conhecendo agora a praia é a Ponta das Câmaras, é uma praia muito bonita, como todas as praias aqui de Floripa é bonita mesmo gente esse cara até é onde dá aqui é gente, é bonita essas praias aqui, as praias aqui de Floripa, olha qual a mais bonita, olha qual a sua beleza né cada lugar que a gente vai, cada praia que a gente visita ontem a gente visitou várias praias, hoje a gente está visitando as que ainda a gente não visitou pontos turísticos também, que ainda não visitamos, mas alguma coisa dentro do possível né, porque estamos no feriado, o feriado geralmente não tem tá fechado as coisas né vamos atravessar aqui pedras ali nas pedras, aqui é uma ponta, seria uma ponta que eles falam, ponta das canas aqui, seja em função da cana, alguma coisa assim né, não sei quem copiou quem, mas enfim é muito bonita, aqui tem bastante pedra, corais também vamos seguir aqui até onde nós podemos ir para chegar ali na ponta ali, não sei se será possível muita pedra, pedra irregular né, não tão escorregadias quanto as da Joaquina, da Praia Joaquina, que nós somos aqui no centro, mas aqui é tranquilo por enquanto, vamos seguindo vamos indo mais a frente chegamos aqui no que parece ser uma trilha, aquelas pedras aí vamos ver se a gente consegue chegar próximo aqui, ver se realmente é uma trilha né parece ser, esse aqui vai levar a algum lugar, tomara que seja fácil de subir né trilhazinha bem fechadinha, aberta já para o pessoal poder atravessar trilhazinha mesmo, olha só, a pedra abaixando um pouquinho aqui, é aqui já tá ficando bonito, ó é mais alto já nós estamos no mar a certa altura, estamos seguindo eu ouço vozes, então isso quer dizer que a frente tem alguma coisa aqui ah 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 aqui tem uma praia, uma praia bem discreta aqui, olha aí gente, tem mais trilha aqui, mas hoje não vamos nos aventurar, nosso tempo tá curto, mas vamos ver aqui que até onde nós chegamos agora, muito bonito, deve ter caminho pra bastante mais pra frente ali, né, vamos chegar aqui onde a gente consegue ir, nos roube tanto tempo, a pedra, tem muita coisa na frente, tem muita mais coisa, esse aqui é nosso limite, este é o nosso limite, e a pedrinha, aquelas pedrinhas escorregadias de novo, é isso aí gente, quem gostou curta nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal, não se esqueça que continua nossa sequência de vídeos aí, até o próximo vídeo, grande abraço!